O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro toda... Bom, primeiro vou agradecer o convite em nome do IPP e pedir desculpas pelo atraso. Eu vim do Linde pra cá e acabei pegando o pior caminho possível. Acho que eu consegui pegar um pouco a linha de raciocínio da Silvia e fazer um apanhado histórico do lado de lá. Enfim, durante 30 anos esses territórios foram ocupados por outras forças que não o Estado. E, obviamente, esses territórios fizeram a sua própria autorregulação. De comum acordo com essas forças ou não, não venham a caso. Mas existe e sempre existe nesse território um tipo de regulação. E acho que a palavra regulação, como o Rodrigo falou, acho que não exclui o que a gente quer como cidade, o que a gente pensa como cidade. E, do lado de cá, durante 30 anos, uma ausência completa do poder público do Estado e distâncias comuns à cidade nesses territórios. E, de repente, surge um programa milagroso que retoma esses territórios para o Estado. De que forma? Da forma armada, que era necessária no momento. Um desses territórios, essas favelas, sempre foram controladas historicamente pelo poder armado. Não era só por bandido ou só por tráfico, mas a imposição da vontade da instância de controle e de regulação era a força armada. A gente tirou um e botou outro. Esse é o primeiro momento da pacificação que acho que, para todos, havia o entendimento de que era um momento necessário. Em algum momento, o Estado tinha que retomar esses territórios usando a frase legal da legítima defesa. Força igual àquela que eu estou sofrendo. Ou seja, tinha que usar a força armada para empreender contra a força armada que ocupava esses territórios. E acho que o momento que a gente está é um momento em passo seguinte, que é a retomada desses territórios pela sociedade. Ou seja, nós não queremos a regulação. Que regulação nós queremos? Essa é a discussão que eu acho que ela vai se findar no diálogo, vai se findar com o diálogo. Mas eu acho que todos sabem que nós não queremos a regulação armada de novo. Então nós não queremos um Estado armado. E aí se faz necessária a presença do Estado com todas as suas qualidades. Só que tem um gap de 30 anos entre o momento que o Estado chega e o momento que esse território cresceu, em vários casos, muito mais de 30 anos. E aí eu não tive a oportunidade de estar de manhã, mas eu sei que o MC Daozinho estava aqui. Eu vou usar uma frase que ele usou no último seminário que nós tivemos. Sem conhecimento de cultura e do que a gente está fazendo e o que tem nesses territórios, a pacificação se torna impossível, porque ela vai ser substituída por uma ocupação armada. E aí, ocupação armada do Estado. A gente vai discutir polícia, vai discutir que polícia queremos, qual é a polícia, mas ela continua sendo uma ocupação armada. Eu tenho minha opinião própria que eu acho que a ocupação armada pela polícia é infinitamente melhor pelo tráfico, pelo poder paralelo, mas não é o território, não é a ocupação que nós queremos. É a ocupação que todos. Eu acho que a cidade quer, quem está pensando a cidade, porque, como a Silvia disse bem, tem uma massa enorme que não está pensando a cidade, não está vendo a cidade. Olha do Levon para o mar, não olha do Levon para trás nunca. Essas pessoas não estão pensando a cidade e vão sempre ficar surpreendidas com ocorrências de violência nos seus próprios territórios. Então, tem cidades dentro das cidades e tem pessoas pensando na cidade. E está na hora de inverter a polaridade do que foi sempre pensar a cidade. Historicamente, o governo, o poder público, melhor dizendo, olha para os territórios ocupados ou não, pacificados ou não, identificam um problema, uma carência, que são territórios reconhecidos como territórios de carência e não territórios de potencialidade. Eles olham, a gente olha para eles, não a gente, a gente olha para esse território, identificam um problema, uma carência, um local que deveria ocupar como solução, sai do território, formula uma solução entendida dentro do poder público como uma solução para aquele problema e aplica de volta. E a taxa de aderência disso, historicamente, é péssima. Então, se a gente for pegar os programas de recuperação de escolaridade, enfim, todos os que aconteceram em área de favela, a taxa de evasão, por exemplo, aceitável é de 60%, 70%. Como assim? Investir, recurso, energia, inteligência para perder 70% desse recurso, dessa energia, dessa inteligência porque é assim mesmo, porque é assim mesmo. Pelo que o Rodrigo falou agora, a gente não tem a cultura do diálogo, da participação e do entendimento dessas culturas. Acho que enquanto o poder público não entender que ali existe um Estado constituído e que as pessoas ali têm os seus acessos e as suas garantias de direito pelas mais diversas formas possíveis, ele não pode se apropriar desse direito para garantir o próprio direito. Então, a gente tem que discutir novas formas de fazer isso, tentando responder as perguntas. É óbvio que a regulação, a palavra horrível, desses territórios tem que ser de forma diferente e tem que ser de forma singular em cada um dos territórios porque são favelas completamente diferentes. Você vai dentro da Rocinha, existem milhares de favelas dentro da Rocinha, tem grupos de nordestinos, de negros, de mulheres organizadas que desenvolvem suas atividades. O SEBRAE bateu cabeça no tempo para entender isso, entendeu. Eu acho que a prefeitura vem fazendo um esforço para entender, mas ainda tem a tendência a falar com os mesmos atores, nos mesmos formatos, com os mesmos objetivos. E a gente tem uma conversa viciada de poder público e favelas, que historicamente é regulado pelo poder paralelo. Então, sempre houve essa permeabilidade entre esses poderes que nunca permitiu que a gente discutisse que cidade que a gente quer de fato. A gente não discute que cidade a gente quer sem discutir 25% da cidade. Não existe essa possibilidade. E acho que é o amadurecimento desse processo de diálogo, de entendimento, de compreensão, que é, pegando a palavra da Silva, é a transição que a gente está vivendo. E acho que isso é igual aprender a andar. Vai cair, às vezes vai bater a cabeça, às vezes não, às vezes vai ralar o joelho, às vezes não. Mas acho que é no meio desse processo que a gente está. Espaços como esses são tão necessários que deviam ser institucionalizados dentro dessa dinâmica da pacificação. A gente está tentando juntar tudo, acho que tem um taposto pela pacificação, a necessidade de dar uma quebra de paradigma do modelo de Estado que a gente constituiu até hoje. O modelo de Estado que a gente tem no Rio de Janeiro, por isso é muito cultural, a gente entrega para o político eleito ou para o governo pelo voto a responsabilidade de fazer a gestão da cidade. E isso tem ciclos rápidos e a gente historicamente não constrói cidade junto. E acho que quando você chega num espaço de ausência do poder público, de ausência do Estado e de devolução desse território do Estado, vamos dizer assim, surge a possibilidade de se fazer uma nova forma de gerir esses espaços, de gerir parte das cidades. E se faz necessário porque isso se constituiu ao longo dos anos, você tem inúmeras formas de relação de poder e de imposição de poder e inúmeros atores que durante várias décadas ficaram oprimidos de um lado ou de outro. E quando você se apropria disso novamente, a forma de gerir a cidade, que era feita no resto da cidade como um todo, não é mais aceita. Então, quando eu falo da necessidade de diálogo e da mediação desse diálogo, é entendendo completamente que as favelas pacificadas não querem o mesmo modelo de gestão dos seus espaços, dos seus territórios impostos pelo Estado e o restante da cidade e que foi acomodado, foi achatado por essa regulação histórica. Então, ao longo do tempo, a gente foi aceitando o crescimento orgânico da cidade formal, entre aspas, por um achatamento da regulação. A gente se acostumou a não opinar mais pela cidade, a não reclamar mais da cidade, a não reclamar mais da garantia dos direitos de acesso à cidade, que não é exclusivo da favela. Ou seja, hoje um morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, para acessar qualquer coisa na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele tem dificuldade de garantir seu direito de acesso à cidade. E isso por crescimento, no Rio de Janeiro e nas metrópoles brasileiras, de um crescimento com falta de diálogo, do empoderamento do Estado, por parte da sociedade ou pela sociedade como um todo, de que ali está depositada a responsabilidade em pensar a cidade. E com a ausência do Estado e a retomada desse espaço pela sociedade, surge a necessidade de fazer um novo modelo. Acho que enquanto a gente não chegar nesse novo modelo, nem a sociedade vai ter o que quer e nem o Estado vai conseguir fazer com que os seus desejos, os seus anseios, sejam eles de interesse econômico ou não, sejam eles de interesse político ou não, prevalecerem, porque ali está posto um novo momento. Um momento onde nós não aceitamos isso, vivemos sobre um poder diferente durante 30 anos, que tinha lá suas relações, suas negociações, seus empoderamentos, o senhor falou aqui das associações de morador. Por onde a gente tem andado, o Estado, e isso é observado em vários lugares, a ausência do Estado fertiliza em vários setores da sociedade, o surgimento de lideranças, de formas de diálogo, então os coletivos, a indústria criativa, enfim. Então, acho que enquanto a gente não determinar esse novo lugar de conversa, de diálogo e de construção de sociedade, nenhum lado, nenhum outro, sei que existe lado, e eu acho que a gente está todo mundo do mesmo lado, do lado de que é uma cidade melhor, a gente não vai conseguir chegar em cima do muro por poder andar junto, vai ficar cada um andando de um lado e a cidade vai continuar. Não sei se eu me expressei mal, porque eu quis dizer, ocupação armada pelo tráfico e ocupação armada pela polícia, eu como poder público, como cidadão, eu tiro da polícia, independente da polícia. que a gente, com todas as deficiências, com todas as complicações que a gente tem na polícia, todos os erros, a gente tende a esquecer o papel do tráfico que tinha na favela, e como que esse papel é imposto. Então, assim, hoje eu não sou defensor da polícia, principalmente da polícia militar, mas a gente, por todas as atrocidades que a polícia faz, a gente esquece de todas as atrocidades que eram cometidas pelo tráfico. Parece que antes era tudo bem, que ninguém era queimado em micro-ondas, que ninguém era decepado, que não tinha sequestro, que não tinha estupro, que não tinha morte. Parece que a polícia veio ocupar o papel do fascínio. Nosso papel já existia. Então, entre, comparativamente, entre o papel de ocupação armada, eu prefiro o da polícia. Mas eu não disse de regulação. Inclusive, na minha fala eu falei que o que nós todos, como sociedade, independente de ser do poder público, do governo ou não, não queremos, é regulação militar ou armada da sociedade, nem pelo tráfico, nem pela polícia. Mas a gente vive um momento de troca de uma ocupação, como disse o Valdir muito bem, da ocupação armada, do tráfico em troca da polícia. Agora, a regulação, a regulação é uma questão da sociedade, nem pode ser posta para a polícia fazer, e nem pode ser assumida pela polícia. Como disse muito bem o Rodrigo, eu não quero aprender violão com o PM. A melhor das apostas é que eu quero tocar violão junto com o PM, mas aprender dele não é o papel dele. ele é um agente, não é um agente regulador, muito menos um agente educador, nem da sociedade, nem do violão. Não é ele que vai dizer qual é o hábito que a sociedade deve ter ou não, se o baile deve acabar às quatro, às dez ou às cinco. Essa regulação não é feita pela polícia. O vídeo caso é da 013, da regulação 013. Você não pode transferir para a polícia o poder de regular as ações de cultura. E, da mesma forma, você não pode querer que o baile tenha o mesmo caráter da boate do Legão. E não pode exigir as mesmas coisas. Enfim, a discussão é ampla na questão das regulações. Qual é, de fato, a necessidade de se ter uma rampa de acesso ou uma porta? Vamos conversar com quem de direito. E acho que a mediação desse diálogo é que tem que existir. Então, o Corpo de Bombeiros tem que entender que existe uma outra instância de cultura na favela que não existe no asfalto. quais são, de fato, as questões de segurança de um baile para ele acontecer e quais são as questões culturais do Corpo de Bombeiros ou da sociedade como empreendimento de cultura. Então, essa é a discussão que está posta. Acho que aí, pegando o que o Edu falou, é essa regulação que a gente tem que discutir. É a modificação do que existe que está posto num lugar que é diferente do outro. Então, assim, existe um movimento de cultura que vem de dentro das favelas e que vai para a cidade. Por que que pode tocar funk proibidão na boate de Ipanema e não pode tocar no baile funk? Isso é uma regulação. Está posta. Só que não tem lei. Então, o que a gente está falando é a discussão de lei e a aplicação de lei e quem são os agentes da aplicação de lei. Então, espero que tenha... Cadê a informação, Tatiana? A Silva teve a oportunidade de ver a apresentação do primeiro mapa rápido participativo, que deve estar indo pro site, espero que ainda no final do ano. Explicando o que é, é mais do que uma pesquisa, é um processo de... E aí, explicando um pouco o que que é o PP social. É um processo de... Enfim, o Instituto Federal Pássio é um instituto, originalmente, de cartão, que eu não vou conseguir falar entre ele e ele. É... O Instituto Federal Pássio é um instituto, historicamente, de informações da cidade. Então, é o grande produtor de informações sobre a cidade, seja da cidade formal, da favela. É dentro da prefeitura quem tem informação sobre o território geográfico, físico, um pouco econômico da cidade. É... É... Percepção da cidade sobre as áreas de favela, pra vocês terem entendimentos, a gente tem áreas que, depois da pacificação, territórios que, depois da pacificação ou da ocupação, passaram de 6 ruas pra 126 ruas. Ou seja, é... Como é que se planeja coleta de lixo, entrega de água, troca de iluminação, é... Educação, qualquer outra atividade de fim do governo, se você acha que aquela favela tem 7 ruas e ela tem 127. Então, isso é informação. Que a cidade não tem. E aí, acho que tem uma outra discussão que a gente levantou um pouco aqui. Por que que não tem? Por que que historicamente não tem? Qual é o processo que a cidade sofreu de desconhecimento, de abandono e de isolamento desses territórios? Isso é outra discussão. O fato é, não tem informação. Então, como é que faz planejamento urbano, de crescimento de cidade, de obra, se você desconhece aquela história? Então, o PP Social tem a primeira vertente, que é essa. Trazer pra dentro da prefeitura, das instâncias de governo da prefeitura, dos seus técnicos, dos seus agentes, pra além dos políticos, pra além dos governantes, vamos dizer assim. Ou seja, são as pessoas que vão continuar trabalhando lá depois que eu vou embora, depois que o Eduardo vai embora, depois que todo mundo vai embora. Enfim, trazer conhecimento. Ah, mas isso é uma obrigação do Estado. É, meu filho é obrigado a escovar o dente todo dia, e todo dia eu tenho que mandar ele escovar o dente, e vale o que ele não escove. Então, obrigação do Estado versus realidade tem uma distância. Então, o fato é, não se tinha esse conhecimento. Esse conhecimento está sendo gerado. ... Transcrição e Legendas Pedro Negri